Olá, esta é a CNN ao vivo na TV pelo canal 577, no Prime Video no Samsung TV Plus pelo canal 2042 e também no YouTube. A sua arena da informação está no ar com o bastidor, a apuração e aquela nossa análise afiada. Hoje, mapeamos o Congresso Nacional para trazer informação sobre a articulação para votar a MP da Esplanada dos Ministérios. Fontes no Planalto me dizem que aliados de Lira pediram os Ministérios da União Brasil para o PP e o Republicanos. A palavra mais ouvida por mim e pela minha parceira, Tainá Falcão, foi caos. Tainá. Raquel, é isso. A insatisfação com a composição inicial dos ministérios coloca essa votação de hoje da MP da Esplanada em cheque. Num telefonema mais cedo, Lira alertou Lula sobre essa dificuldade. A gente segue na expectativa por um encontro presencial entre os dois, agora no começo da noite. E ainda, na Câmara dos Deputados aprovaram uma moção de repúdio contra a visita de Nicolás Maduro à Brasília. E Lula conversou por telefone com o Papa Francisco, tema central, a guerra na Ucrânia. O Arena de hoje tem um time formado pela nossa repórter de política, Tainá Falcão, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé e o jornalista João Paulo Charlot e Tatiana Fará, colunista do portal Terra. Boa noite. Vamos começar direto com o bastidor. Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, fizeram chegar ao Palácio do Planalto. Qual seria o preço para reorganizar esta base do governo, que está aí completamente confusa, e aprovar a MP da reestruturação? O conselho que está sendo dado ao Palácio do Planalto é promover uma espécie de reforma ministerial e desalojar os ministros da União Brasil, que afinal, na visão desses aliados do presidente Lira, não estão entregando os votos necessários para aprovar as matérias que o governo precisa para acomodar o PP, partido do próprio Lira e o Republicanos. Lira não deu esse recado diretamente. falando ali com gente muito próxima do presidente Lira, ele não fez essa menção diretamente. Este recado chegou ao Planalto por aliados de Lira. No telefonema mais cedo, que trocou com o presidente Lula, teria feito apenas uma menção discreta. Vamos ver como é que vai ser a reunião agora. Agora, agora à noite, no Palácio do Planalto, se ela realmente acontecer, por enquanto tudo se encaminha aqui sim, aí realmente as coisas vão ficar mais claras, teremos um cenário mais claro. Agora, é vital hoje esta MP que está sendo votada, essa medida provisória, porque se ela caducar, se ela eventualmente for reprovada, vai ser a primeira vez que um presidente da República não consegue montar a sua própria equipe, a sua esplanada dos ministérios. Tainá, conta para a gente como é que está a expectativa sobre o encontro que deve acontecer agora à noite, durante o programa entre Lula e Lira. Raquel, pois é, esse encontro ficou meio que combinado, vamos dizer assim, ainda não é certeza que vai acontecer, mas pode acontecer, agora no início da noite, antes da votação da MP que reestrutura a esplanada dos ministérios. Ficou assim, é, a gente vê na conversa no telefone entre o Arthur Lira e o presidente da República. Tem uma expectativa de que seja daqui a pouco no Palácio do Planalto. Estamos aguardando o retorno para falar sobre articulação. E, claro, para que haja um alinhamento entre o Planalto e o Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, de que essa MP que reestrutura a esplanada dos ministérios, a despeito de todas as críticas que o relatório sofreu, vai passar. E vai passar com a ajuda de partidos de centro-direita. Você citava, Raquel, agora, Republicanos, o PP, o próprio União Brasil, que foi contra o marco, que foi a favor, desculpe, do marco temporal, portanto, contra o governo. Eu estava, durante toda a tarde, na Câmara dos Deputados, Raquel, cheguei a encontrar o líder do União Brasil, o União Nascimento, e três, quatro horas da tarde, não tinha consenso dentro desses partidos de que eles iriam bancar essa MP. Para ser bem justa com o que eu ouvi, viu, Raquel? É...